Bom, o assunto de agora é videogame, vou falar sobre o jogo A-Wancer Junior Turbo Racing lançado para Nintendinho O jogo A-Wancer Junior Turbo Racing foi lançado pela Data East em 1990 E é uma adaptação de outro jogo de corrida, no caso o World Grand Prix Pollux Finish Esse sendo lançado lá no final da década de 80 no Japão, somente no Japão para o Super Famicom Bom, para o mercado americano, adicionaram o nome do piloto de Fórmula India, o A-Wancer Junior E o curioso é que o A-Wancer estava numa fase bem alta antes do lançamento do jogo Então resolveram embarcar no sucesso dele, aliás ele já tinha sido vice-campeão já na década de 80 Embarcaram no sucesso dele e curiosamente o jogo foi lançado em 90 E o título da Fórmula Indy do mesmo ano foi do próprio A-Wancer Junior Então o jogo é uma visão em terceira pessoa, você vê o carro de costas A fórmula de jogar é simples, o A acelera, o B freia São três marchas, a quarta marcha você liga o turbo do carro Sendo que esse turbo varia de acordo com os pontos que o teu carro tem Os circuitos de A-Wancer Junior Turbo Race não são baseados na temporada da kart e sim na temporada de Fórmula 1 Eu achava muito estranho né, mas as pistas do jogo são as pistas da Fórmula 1 da década de 80 Então no Brasil você corre no autódromo Nelson Pequen, Jacarepaguá que não existe mais E é um dos poucos games de corrida onde você de fato joga nesse autódromo O circuito Hermano Rodrigues no México está presente na sua versão antiga Mônaco, entre outros O curioso é que o grande prêmio de Samarino, que era um grande prêmio bem conhecido naquela época Ele não está no calendário do jogo Então Samarino é substituído pelo circuito da Áustria O grande prêmio de Estoril também não está Mas o desenho da pista está como o grande prêmio da Grécia O que eu achei muito estranho E o GP dos Estados Unidos, que é a última corrida da temporada Ele é baseado no circuito de Long Beach E não no circuito de Phoenix, que era o circuito que predominava na década de 80 e década de 90 na Fórmula 1 E curiosamente a Unser Junior teve grande destaque nesse circuito ao longo de sua carreira Talvez o motivo pelo qual a Long Beach esteja no jogo tenha sido referência ao próprio A Unser Junior A Unser Junior Turbo Racing tem três modos de jogo Tem o modo de prática coletiva e individual Então tipo assim, você escolhe uma pista para correr sozinho ou com outros carros E tem o modo carreira, que é o World Grand Prix Para mim é o modo mais legal Nesse modo você tem duas opções de jogo A primeira, ou você corre com o carro Dual Anser já tudo pronto E o outro modo é você criar o seu piloto e começar do zero com a CQ Em opinião, como eu disse, o melhor jogo de corrida dos 8-bits Se você não conhece, fica aí a dica A Unser Junior Turbo Racing do Nintendinho Falou? Aquele grande abraço e até a próxima Tchau! 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 Tchau!